Oi, 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 gente! Boa noite! Como vocês estão? Hoje é dia de falar sobre novas legislações, na verdade, sobre nova legislação, que é uma só, mas que é uma legislação muito esperada por todos, que é sobre a rotulagem de alimentos integrais. Então, é a RDC número 493 de 2021 da Anvisa. Ela foi publicada recentemente, né, no diário oficial, foi essa semana, não, hoje é segunda-feira, então foi semana passada, mas ela é do dia 15 de abril de 2021, e bora falar sobre isso, né? Mas antes, gente, eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês bem rápido. Primeiro, no domingo, dia 2 de maio, agora, próximo domingo, vai ter o Food, meu Deus, esqueci, Food Ball, que vai ser um bate-papo sobre rotulagem de alimentos, sobre as mudanças que vêm acontecendo, principalmente na nova rotulagem nutricional. Vai ser eu, a Fran, da Consultoras Food Safer, que, inclusive, é quem tá produzindo este evento. A Luísa, da Nutra Líder, a Amanda, eu, Augusto, vai ser às 5 horas da tarde desse domingo. É gratuito pra se inscrever, então, lá no Instagram da Fran tem o link pra se inscrever, mas eu vou deixar aqui no story também depois. Então, inscrevam-se, vai ser um bate-papo muito legal. Na próxima semana, a partir do dia 3 de maio, vai começar mais uma maratona de lives, vai ser um aquecimento para um mini curso de rotulagem gratuito que eu vou ministrar. Com o que, gente? O que vocês me pedem mais do que tudo nessa vida? Certificado. Então, sim, dessa vez faremos mini curso gratuito com certificado, mas só pra quem assistiu todas as aulas, lógico. Então, mas vai ser muito legal, vai ser um mini curso pra quem quer aprender a fazer um rótulo do zero mesmo, então, do zero ao rótulo completo em quatro aulas. E aí, depois desse mini curso gratuito, pra quem quiser continuar aprendendo, pra quem quiser continuar se especializando, abriremos nova turma do Vida de Rotulagem no dia... Deixa eu colar aqui... 23 de maio. Então, definimos a data da nova turma, abre dia 23 de maio as inscrições, e a princípio fica aberto até dia 28 de maio, mas pode acabar antes, né, gente? São vagas limitadas, então a gente pode encerrar antes, mas a princípio do dia 23 ao dia 28 de maio, teremos inscrições pra nova turma do Vida de Rotulagem, turma 11, e teremos renovações também, tá bom? Então, junto com a nova turma também tem mais uma leva de renovação pra quem perdeu a passada. Então, aviso os dados que são futebol, evento que vai acontecer, evento gratuito que vai acontecer no dia 2 de maio, mas precisa se inscrever. A partir do dia 3 de maio, então na semana do dia 3 e na semana do dia 10, aquecimento pro mini curso live todo dia aqui, às 8 horas da noite, como a gente já tá acostumado, acho que vocês vão amar os temas que eu estou escolhendo. e aí na semana do dia 17, mini curso com 4 aulas e na última aula abrem as inscrições pro Vida de Rotulagem pra quem quiser continuar estudando, se aperfeiçoando e se atualizando no dia 23 de maio. Então, essa é a programação pra maio, tá cheio de coisa, gente! E mini curso com certificado que vocês... O que vocês não me pedem chorando? Não, o que vocês não me pedem sorrindo porque eu não faço chorando, não é mesmo? Então, teremos certificado dessa vez. Boa noite pra todo mundo que já está aqui comigo ao vivo. Oi, Jonas! A feira, achei que era açúcares adicionados. Não, vou fazer live. No aquecimento vai ter live sobre açúcares adicionados. Primeiro, o certificado que o povo me pede mesmo, então, bora de certificado. Ai, gente... Onde se inscreve, Ju, pro futebol? Tem link lá no Instagram da Fran, que é consultorasfoodsafer. Mas eu vou deixar aqui no story depois da live também pra vocês se inscreverem, tá? Vamos lá, então. Gente, vamos... Quem puder, abre aí a RDC 493 de 2021 da Anvisa, que é sobre a rotulagem de alimentos integrais, pra vocês irem seguindo comigo. Eu tô com a legislação aberta aqui. Então, a gente não vai falar sobre ela inteira, tá? Porque senão eu ia ficar três horas aqui pra gente falar sobre tudo. Mas a gente vai voltar nesse assunto ainda várias vezes. Mas eu separei algum... É, consultoras safer food. Eu falei errado? Consultoras safer food, gente, da Fran. A gente vai voltar muito nesse assunto ainda, né? É super recente a publicação dessa RDC. É um assunto super recente. Então, a gente ainda vai falar muito sobre ele. Nem tem perguntas e respostas ainda até onde eu vi. Mas eu separei alguns pontos aqui. E eu realmente quero fazer um bate-papo com vocês. Então, eu tenho as minhas primeiras impressões dessa legislação. E quero saber também o que vocês acharam de cada um desses pontos. Como vocês entenderam. Então, vamos trocar a figurinha aqui mesmo, tá? Então, gente, começando aqui. Eu sempre falo que é importante a gente ler essa sinopse, digamos assim, da legislação que logo embaixo, então, tá escrito Resolução RDC número 493 de 15 de abril de 2021. E logo embaixo sempre tem um escritinho que resume pra que que essa legislação serve. E é sempre muito importante a gente ler essa parte pra entender o que é essa legislação. Pra ter ideia do que ela trata e onde a gente vai aplicar e tudo mais, né? Vi um comentário da DECA aqui que foi tipo uma carinha com corações. Mas me lembrou que outro recado que eu preciso dar pros alunos do Vida de Rotulagem, que estão ativos ainda, né? Que amanhã, lá na comunidade do Facebook exclusiva para alunos do Vida de Rotulagem, nós teremos a nossa VR Class, né? Que é a aula ao vivo que a gente faz todo mês do Vida de Rotulagem. Então, é amanhã às 19 horas. Eu deixei um post lá na comunidade hoje pra vocês deixarem sugestões de temas pra gente abordar amanhã. Inclusive, eu lembrei porque a DECA deixou muito bom, que eu quero fazer, inclusive, achei bem bom. Mas vai lá, deixa sua sugestão. Se alguém já deixou uma sugestão que você gostou, curte pra eu saber o que vocês estão achando, tá? Mas bora lá! Então, o que que diz aqui no comecinho da RDC 493? Que ela dispõe sobre os requisitos de composição e rotulagem dos alimentos contendo cereais para classificação e identificação como integral e para destaque da presença de ingredientes integrais. Então, acho que ninguém tem a intenção em um alimento hoje em dia de dizer que ele não é integral, né? De falar sobre a ausência. Mas aqui ele prevê somente sobre a presença, tá, gente? E é de alimentos contendo cereais integrais. Então, alimentos que são somente cereais integrais não entram aqui nessa legislação. E isso fica bem claro, bem no comecinho aqui, na sessão 1, onde ele fala ali das disposições preliminares, no inciso 1º, que ele diz essa resolução não se aplica às farinhas integrais e aos produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais. Então, se o produto em si for uma farinha integral ou um cereal integral, ele não entra aqui, né? Essa legislação, ela tá falando de produtos que são feitos com cereais integrais. Então, tipo, um pão integral, um biscoito integral, um bolo integral, isso sim, porque ele tem cereais integrais. Eles não são cereais integrais. Agora, uma farinha integral, um milho integral, sei lá, uma soja integral, que é só o produto, não entra aqui. Tanto que no inciso 2º, ele fala, ele fala, no caso ele, quem tá falando é a legislação. As farinhas integrais e os produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais deverão cumprir os requisitos de composição e rotulagem estabelecidos na resolução da diretoria colegiada RDC nº 263, de 2005, que é aquela legislação que a gente tem hoje, que a gente meio que usa pra todos esses produtos, mas que não diz muito sobre eles, que é o regulamento técnico pra produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Então, se ele for uma farinha, um farelo, um amido ou o grão mesmo em si, ele só vai seguir a RDC 263. Ele não segue a RDC 493. A RDC 493 é para alimentos com cereais integrais e não que são cereais integrais ou algum derivado. Então, precisa ficar de olho nisso, tá, gente? Então, o primeiro ponto aqui pra gente prestar atenção. Então, exatamente, a Deca falou, hoje eu vi pipoca 100% integral, isso acontece bastante. Acredito que não é que esses produtos não possam ser rotulados como integrais, mas não vão seguir esta legislação. Então, eles precisam ver lá na 263 o que diz sobre tudo isso, tá? Agora eu não li a 263 pra saber o que ela diz sobre isso, mas ela não previa muitas coisas sobre integral. Então, tipo assim, milho de pipoca é integral, né? Porque você não transforma o milho de pipoca, senão ele vira pipoca. Então, acho que é meio que por isso. Inclusive, eles incluíram, aqui no fim da legislação, ele diz que eles incluíram, lá na própria 263, algumas definições, como, por exemplo, farinhas integrais e cereais integrais. Então, vai ter... A 263, ela sofreu algumas alterações também por conta da nova legislação de integrais. Então, ela também ganhou duas definições, na verdade, de cereais integrais e de farinhas integrais. Então, se a gente estiver trabalhando ou com cereais integrais ou com farinhas integrais, é só a 263. Aqui na 493, a gente está falando de alimentos com cereais integrais. Certo? E aí, outra parte da legislação que eu também sempre falo para vocês que é super importante que a gente veja são as definições que essa legislação traz. Porque é a partir das definições que a gente sabe como a legislação interpreta. Então, o que ela quer dizer por alimentos contentos cereais? O que ela quer dizer por ingredientes integrais? O que ela quer dizer por ingredientes refinados? Então, muitas vezes, a gente pula essa parte e só vai lá para saber quanto que eu tenho que ter, como que eu tenho que declarar? E aí, a gente fica cheio de dúvida que a própria legislação responde. Então, mas será que essa farinha é integral? Será que esse é um alimento contento de cereais? Será que esse é uma farinha refinada? Tem as definições aqui, né? Que é o segundo item, seção 2, das definições. Então, alimentos contentos cereais incluem os produtos de cereais definidos na resolução 263 e outros alimentos que contenham cereais e pseudocereais em sua composição. Então, é basicamente tudo que é feito com os cereais, né? O que tem de definição na 263? Massas, pães e biscoito. Então, isso está lá dentro. Isso está incluso. Mas ele também diz e outros alimentos que contenham cereais e pseudocereais em sua composição. Então, assim, tudo que é feito com os cereais está dentro. É um alimento com cereal. Então, é bem literal, assim, né? Alimentos contentos cereais. É um alimento. Tem cereal? É um alimento contento cereal. Aí, ele vem aqui. O que são ingredientes integrais? Aí, gente, tem a lista, né? Então, amaranto, arroz, arroz selvagem, aveia, lágrimas de joca, não faço ideia do que seja, quinoa, sorgo, tefe, trigo, trigo serraceno, que não é trigo, triticale ou qualquer derivado quebrado, trincado, flocado, moído, triturado ou submetido a outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos, cujos componentes anatômicos, o endosperma, amiláceo, farelo e germem, estão presentes na proporção típica que ocorre na cariópise intacta. Oi, né? Mas como que a gente pode resumir, gente? Então, o que são ingredientes integrais? São aqueles cereais, sementes, enfim, né? Que eles citaram aqui, que por mais que tenham passado por algum processo ali considerado seguro, então, por mais que estejam quebrados, trincados, flocados, moídos, triturados, continuam na mesma proporção de endosperma, farelo e germem que eles têm tipicamente, tipo, que eles têm normalmente. Então, a hora que eu planto o arroz, ele tem uma composição, né? Desses três, do endosperma, farelo e germem. Aí, tipo, a hora que eu... Como eu falo, gente? Que eu processo esse arroz, ele pode sofrer uma mudança nessa proporção ou não. Então, se ele sofre essa mudança na proporção original dele, ele deixa de ser integral. Se ele não sofre uma mudança nessa proporção, ele continua sendo um arroz integral. Então, né? Essa é a diferença entre um arroz e um arroz integral. Essa é a diferença entre uma farinha de trigo e uma farinha de trigo integral. Essa é a diferença entre um milho na composição original dele integral e um milho que foi processado e perdeu essa composição original. Então, é isso que vai definir se aquele cereal tá integral. Tá integral é ótimo. É isso que vai definir se aquele é um cereal integral ou não. Se ele é um ingrediente, na verdade, integral ou não, né? Então, ele pode passar por processos tecnológicos considerados seguros, né? A legislação aqui até cita quebra, ah, foi trincado, flocado, moído, triturado, ou outros. Então, não são só esses processos tecnológicos ou outros, mas que os componentes anatômicos, então, tipo, a anatomia do grão, a anatomia do cereal, a anatomia daquele ingrediente continua igual na proporção de endosperma, farelo e germe. Entenderam, gente? Quando ele continua na composição, ele é integral. É isso que a definição de ingrediente integral aqui diz. Você não precisa ter necessariamente o grão de trigo pra ser integral. Você não precisa necessariamente ter o grão de milho pra ser integral. Você não precisa necessariamente ter o sorgo, o grão de sorgo pra ser integral. Ele pode passar por um processo tecnológico. Ele pode, de repente, virar uma farinha, ele pode ser quebrado, ele pode ser flocado, ele pode passar por processos tecnológicos. Desde que ele não perca a estrutura, digamos assim, original dele. Então, ele não pode perder as proporções originais dele de componentes anatômicos. Então, a proporção do grão, a composição, desculpa, do grão precisa ser a mesma, por mais que ele seja processado. Se continuar a mesma, é integral. Então, é isso que vai definir. Não é se ele passou por processos e sim qual é a composição daquele grão no fim do processo. Continua igual, o original? É integral. Agora, tem aqui a definição também de ingredientes refinados. Então, qualquer derivado de cariópsis, de alpiste, amaranto, arroz, arroz selvagem, aveia, nananana, no qual, pelo menos, um dos seus componentes anatômicos não está na proporção típica, aí, ele não é mais integral. Então, eu não preciso que todos, ah, nossa, mexeu em tudo, não tem mais nada que é o original. não, desde que um não seja, aí, eu já tenho ele como refinado. Entenderam isso? Gente, eu estou explicando, olha aqui, é isso que eu estou falando, Nutrilívia mandou, um pão com flocos de quinoa, então, pode ser integral? Aí, a Thay mandou, os pães 100% integral poderão levar este nome pela quantidade de grãos integrais? Aí, a Ju falou, também gostaria de saber. O que eu falei no começo, gente? Vocês não prestam atenção nas definições, aí depois fica cheio de dúvida. Então, calma, a gente vai chegar lá, gente. A live é para falar sobre tudo isso. Então, calma, a gente vai chegar lá. Vamos entender aqui o que primeiro é um ingrediente integral e o que é um ingrediente refinado? Para a hora que a gente for lá falar das proporções de ingredientes integrais e ingredientes refinados, vocês não fiquem, mas isso é integral? Mas isso é refinado? Mas será que isso é integral? Mas será que isso é refinado? Porque isso vai ser importante lá na frente. Então, vamos entender primeiro o que é considerado pela legislação um ingrediente integral e pela legislação um ingrediente refinado. Porque, por falta de saber definições de legislação que vocês se confundem tanto. Vocês não, vocês três, né? Vocês geral, pessoas. Se confundem tanto com açúcar adicionado e açúcar total. É por isso que tem um monte de gente que acha que açúcar é qualquer carboidrato. E para a legislação, não é. Não me importa se para a bioquímica é. A gente trabalha com legislação. E para a legislação, não é. Então, não me importa o que você acha que é ingrediente integral e o que você acha que é ingrediente refinado. O que importa na hora da rotulagem é o que a legislação diz que é um ingrediente refinado ou que é um ingrediente integral. Então, é extremamente importante entender as definições das legislações. Porque não me importa se você acha que o sal é... E você, eu não estou falando para ninguém especificamente, tá, gente? Mas não me importa se alguém acha que sal é um aditivo porque ele ajuda a conservar. A legislação não entende sal como aditivo. Então, sal não é um aditivo. Mesma coisa o açúcar. Então, não me importa se a gente cresceu achando que tal coisa era integral. Se não se enquadrar na definição da legislação, não é integral. E aí, se você considerar uma coisa que você acha que é integral na proporção, você vai rotular errado. Então, gente, não é porque eu quero ler a legislação que eu estou aqui falando das definições. É porque elas vão ser importantes lá na frente. E a gente só vai poder considerar o ingrediente como integral ou como refinado se ele se enquadrar na definição. Tá? Então, bora lá. Bom, acho que ficou claro, né, o que é o integral. E aí, se mudar qualquer composição do grão ou ali do cereal que você está trabalhando, não é mais integral. Ele já é refinado. Aline, mas o indosperma, o indosperma, a milácio e o farelo continuam na mesma proporção. Só mudou um pouquinho o germem ali. Não interessa. Não é mais integral, é refinado. Mas Aline, olha só, essa farinha de trigo aqui é até mais escurinha. Não interessa. Mudou a proporção, é refinado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. ainda mais, porque isso vai definir desde a hora que você está comprando o seu ingrediente, desde a hora que você está vendo o fornecedor da sua matéria-prima. Porque você vai precisar entender se aqueles ingredientes são realmente integrais para depois você produzir o seu produto para ver se no fim vai ser integral ou não. Porque não adianta você pensar porque, ah, eu quero fazer um pão integral. beleza, vamos fazer um pão integral. Agora temos essas definições, vamos fazer. Só que a hora que você está comprando lá sua matéria-prima, você já comprou as coisas que não são consideradas integrais, já era. Já era. Seu produto final não vai ser integral. Então, a gente precisa entender bastante das definições porque isso vai impactar lá no fornecimento, lá na matéria-prima, desde o comecinho. então, gente, né? Então, mudou qualquer partezinha ali de um desses componentes, já é refinado. Acabou, não tem conversa, refinado. Aí, entendendo essas definições, a gente vem para a seção 3, que é, e sim, dos requisitos de composição e de rotulagem para classificação e identificação dos alimentos como integral. Então, agora que o bicho pega mesmo para a rotulagem. aplicada, né? Mas até aqui, Deka, porque a Deka falou que confusão na cabeça do consumidor. Até aqui, não importa para o consumidor na realidade. Até aqui, o consumidor não precisa saber disso. Porque isso aqui vai impactar para a gente. Para a gente saber escolher uma matéria-prima, para a gente saber rotular, para a gente fazer tudo certinho. Para o consumidor, essa parte aqui não importa muito, a meu ver, na verdade, não é uma verdade absoluta, nada disso. Mas, na minha opinião, essa parte do que é integral e do que é refinado para os grãos, para a matéria-prima, para o consumidor, tanto faz. isso vai importar para a gente. Claranda? Não, acho que é Clara, né? Não sei. Falou, boa noite, qual é o cronograma das lives? Quero estar sempre. Ah, que bom, bem-vinda, né? Acho que você é nova aqui. Mas, toda segunda e quinta tem live. Segunda-feira é sempre de um tema específico, igual hoje, que é rotulagem de integrais, e quinta é sempre perguntas e respostas, às oito horas da noite. É, então, vamos chegar nos 30% agora, Fer. Geise falou, muito justa essa definição, se é para ser integral, ele tem que estar na íntegra mesmo, sem modificação nenhuma. Quando li hoje a definição, entendi. Então, Geise, e isso acho que complementa também o que a Fer falou, né? Que a Fer falou, vamos combinar que 30% para classificar integral é nivelar bem por baixo. Então, porque daí a gente chega, eu vou ler primeiro o que está escrito, aí eu faço minhas considerações. Então, aqui na seção 3, depois que a gente viu as definições, não pulem as definições, gente, entendam essas definições, elas são muito importantes, tá? Aí, aqui na seção 3, vem dos requisitos de composição e de rotulagem para classificação e identificação dos alimentos como integral. Então, no artigo 3º, temos, os alimentos contendo cereais são classificados como integral quando os seguintes requisitos de composição forem atendidos no produto tal qual exposto à venda. Tá, gente? Então, tal qual exposto à venda. Do jeitinho que ele chegar no mercado, do jeitinho que ele está lá. Primeiro, o produto contiver no mínimo 30% de ingredientes integrais. Ai, quem assistiu a outra live que eu fiz sobre rotulagem de integrais, que é quando isso aqui era só uma consulta pública, eu já tinha falado, não gosto de 30%. Não gosto de 30%. Eu acho muito pouco. Acho, tipo, igual a Fer falou, nivelar por baixo, eu acho bem pouco. e aí eu entendo e concordo ainda mais com o que a Jayce falou que é de, tipo, poxa, já é só 30%, entendeu? Então, o que vai ser considerado integral é o cereal na íntegra. Tipo, não vem querer colocar 30% ainda das coisas tudo, ah, não, mas modificou aqui, modificou ali, sabe? Então, tem isso. Quando era só consulta pública, eu já tinha falado que achava 30% pouco. Mas aí, eu não me lembro de ter esse segundo item aqui na consulta pública. Eu não me lembro de estar lá. Eu acho que eles acrescentaram, acho, e que ficou menos mal na publicação mesmo, que aí é o segundo item e vejam que tem um E, tá, gente? Então, não é uma coisa ou outra. Você não vai escolher se você vai usar ou o primeiro, a primeira condição ou a segunda. É E. A gente precisa usar as duas condições. Então, o produto tem que ter, no mínimo, 30% de ingredientes integrais e a quantidade dos ingredientes integrais tem que ser superior à quantidade dos ingredientes refinados. Então, eu acho que esse segundo item, ele deu uma amenizada nessa porcentagem pequena dos primeiros, do primeiro. Porque, senão, não faria sentido também, né? Poxa, eu coloco ali 30% de ingredientes integrais e aí eu posso chamar de integral. mas se eu for ver na composição final do produto, 50% são de ingredientes refinados. Então, pelo menos, existe essa segunda condição que é obrigatória. Como eu disse, tem um E ali, não um OU. Então, é obrigatório seguir as duas. Por mais que a porcentagem de ingredientes integrais seja pequena, pelo menos, no produto final, ela precisa ser maior do que a de ingredientes refinados. Então, pra gente chamar um produto de integral, ele nunca vai poder ter mais ingredientes refinados do que integrais na proporção, né? Então, eu acho que deu uma amenizada, mas mesmo assim, ainda acho pouco. Eu acho que tinha que ter pelo menos 50%. Eu acho que, inclusive, eu falei isso lá quando era consulta pública que tinha que ser pelo menos 50%. E aí, tipo, ainda assim, a quantidade ser maior do que a de refinados, entendeu? Então, eu deixaria essas duas condições porque eu acho elas, tipo, óbvias, mas, a meu ver, pessoalmente, não que seja uma verdade absoluta, nada disso, opinião pessoal minha, eu colocaria essa porcentagem em 50%. E deixaria essa segunda condição também. Tem que ser no mínimo 50% e esses 50% tem que ser superior do que a quantidade de ingredientes refinados. Então, eu faria assim. O que vocês acham dos 30%? Pra vocês, ficou bom? Vocês acharam pouco? Eu creio que eles quiseram englobar todos os grupos de produtos e em massas secas existe uma dificuldade tecnológica. Pode ser. Pode ser mesmo. mas aí, se for, mas é que aí, pensando aqui, né, tipo, nunca tinha, não tinha parado pra pensar nesse ponto específico que você colocou. Mas, se a gente for parar pra pensar que essa legislação engloba todos os produtos e somente massas secas podem ter uma dificuldade com a quantidade de ingredientes integrais, poderia ser uma exceção. Né? Então, tipo, produtos em geral 50% e a quantidade de ingredientes integrais superior à quantidade de ingredientes refinados. Exceção, massas secas podem ter 30%, precisam ter no mínimo 30% de ingredientes integrais e a quantidade de ingredientes integrais tem que ser superior à de refinados. Se for, tipo, por uma coisa única, poderia ser uma exceção a regra, né? Sei lá. Penso que seria uma boa saída. Muito pouco. A Ana falou. A Ana também falou muito pouco. Oi, pai. Ju falou que melhorou. Jace também falou menos mal. Ele falou é o mínimo do mínimo, né? A Tati falou no caso do pão integral teria que ter 30% de farelo na farinha refinada? Não. Teria que ter 30% de ingredientes integrais e não poderia... Deixa eu fechar essa janela aqui, né? Se entrar um bicho aqui nesse escritório eu vou passar uma vergonha ao vivo. Teria que ter no mínimo 30% de ingredientes integrais e uma quantidade menor de ingredientes refinados. Não que você precisaria colocar farelo na farinha. Nesse caso ingredientes refinados entra tudo que não for ingrediente integral. Olha lá a definição de ingrediente refinado. Inclui sal, açúcar aditivo, farinha branca ou só refinados derivados de cereais. Qual é a definição de ingrediente refinado? Falei que era importante, né? Ingredientes refinados. Qualquer derivado de cariópsis de alpicha, amaranto, arroz, arroz selvagem, aveia, centeio, cevada, fônio, ou fonio, sei lá, lágrimas de jó, milheto, milho, painço, quinoa, sorgo, tefe, trigo, trigo serraceno e triticale, no qual pelo menos um dos seus componentes anatômicos não está na proporção típica que ocorre na cariópsis intacta. Isso são ingredientes refinados para esta legislação. Então, esses ingredientes aqui tem que estar em uma proporção menor. Então, a farinha de trigo entra agora, sal, açúcar, aditivo, não. São outros ingredientes, não são ingredientes refinados, porque não são ingredientes integrais também. Então, mas eu uso açúcar mascavo, não importa, não é ingrediente integral. Ingredientes integrais, cariópsis intactas, alpicha, amaranto, arroz, arroz selvagem, aveia, centeio, cevada, fônio, lágrimas de jó, milheto, milho, painço, ou painçô, sei lá, quinoa, sorgo, tefe, trigo, trigo serraceno, etriticale, ou qualquer derivado, quebrado, trincado, flocado, moído, triturado, ou submetido plásticos considerados seguros para a produção de alimentos. Definições. Isilda falou pouco, Patrícia também achou pouco, a Atua também achou pouco, a Ju achou ridículo. A Mari do Rotulagem Descomplica falou, acho pouco também, concordo contigo, Rose falou 30% não faz sentido, Deca também achou pouco, Cris da Nutriver também achou muito pouco, Aline Rosa Rosa falou até para a aceitação de sabor. Então, a aceitação de sabor, mas aí, é o que eu falo, sabe, tipo, é engraçado, porque eu não sei se vocês passam por isso, mas todo mundo que eu conheço, que é engenheiro de alimentos, que está ligado mais a essa coisa de tecnologia, desenvolvimento de novos produtos, não sei o que, não que trabalhe com isso, mas é que as pessoas, pelo que eu vejo assim, penso em engenheiro de alimentos, pensam em pessoas, elaborando comidas dentro de uma fábrica. Daí fala assim, por que você não faz um chocolate que não engorda? Por que você não faz um chocolate que não tem açúcar, que não tem gordura, que não sei o que lá? Por que não faz um salgadinho com menos sódio? Por que não faz isso? Aí eu falo, por que eu posso fazer? É fácil fazer, faça a hora que você quiser, você não vai comer, você não vai comer, porque o chocolate sem gordura, sem açúcar, não tem o mesmo gosto do chocolate, que tem açúcar, gordura, porque um salgadinho que não tem sódio, não tem o mesmo gosto do salgadinho que tem sódio, porque não tem como, não tem, não existe tecnologia para isso ainda, porque é uma coisa sensorial. Então assim, a gente pode chegar bem perto? Ah, pode, chega ali, mas não vai ser igual, vai ser igual. Então, você quer o que? Uma coisa integral, que realmente tenha uma quantidade ali, de ingredientes integrais, que tenha uma relevância, ou você quer uma coisinha gostosa, que está escrito integral na frente? Então assim, entenda essa questão do, da aceitação de sabor, mas aí então, se você quer uma coisa gostosa, não compra o integral, entendeu? Porque tipo, é a mesma coisa, então eu vou pôr 10% de cereais integrais, por causa da aceitação do sabor, tá bom, que diferença que você vai fazer, no produto em si, né? Não na aceitação do consumidor, com certeza vai ser maior, mas no produto em si. Então tipo, você quer ser enganado, como consumidor, porque esse aqui é gostoso, e é integral, mas você vai ver, tem 10% de integral. Então, tipo, sabe, já que é para chamar de integral, vamos fazer uma coisa, que tem uma relevância, de integral, sabe? Sei lá, minha opinião, de novo, não estou falando, nenhuma verdade absoluta aqui, a não ser a hora, que eu estou lendo a legislação. Minha opinião, minha opinião. Nath também falou pouco, Ana falou, tá horrível 30%, Lisa também falou, mínimo 50%, aí, Etzuna, falou, nesse ponto concordo, acho que no ponto de, as massas secas, serem uma exceção, né? Eu nunca trabalhei, eu já trabalhei com massas secas, na verdade, mas não, e não tinha integral, então eu não sei, essa dificuldade, na elaboração, de uma massa integral. Suponho que você trabalhe com elas, né? Porque isso foi muito certeira, muito específica no seu comentário. Mas, se elas têm um problema, não teria porquê não ser uma exceção. Tipo, põe a exceção, pronto, né? Acredito que todos os produtos de panificação teriam problemas tecnológicos, pães, massas, bolachas, é, igual chocolate, 25%. Hoje, muitos rotulam integral, e não tem nada de integral. Exatamente, hoje é uma bagunça isso, né? Porque a pessoa escreve lá integral, você vai ler a lista de ingredientes, tem uma farinha integral polvilhada por cima. Pelo menos isso vai mudar, né? Esse nível de enganação ao consumidor vai mudar. Quanto mais ingrediente integral, não dificulta o crescimento da massa, gente? Faço ideia, não trabalho com isso. Pois é, tá lá uma colher de quinoa no pão, eu chamo de integral. Aí não, a coisa é integral, mas não consegue nem fazer uma INC de rico em fibra, né? Porque de fonte, aliás, não chega nem a 2,5 gramas de fibra, mas é integral. É, exatamente, o povo, como a Fer disse aqui, o povo compra achando que tá sendo super saudável. Tá aí, mais um ponto, pode ter muito açúcar, por exemplo, o açúcar não entra não. Mas também não ia fazer diferença nenhuma, porque ia ser até pior, talvez, porque se o açúcar entra aqui, aí açúcar mascavo, sei lá, é considerado integral, aí o povo ia lotar de açúcar mascavo, porque é integral. Pouco mais melhor que nada. Total, Fabi, total, total. Pouco mais melhor do que não ter uma legislação, com certeza absoluta, porque tá complicado, né, sem legislação. Aline, adoro como você explica, fixa bem. Obrigada. Eu disse tudo, agora eu tô vendo coisas antigas, não sei que horas que eu disse tudo, mas tudo bem. Acho que era da aceitação do consumidor, né? Exatamente, concordo com a legislação, porque se for mais do que 30%, o sabor será ruim. Fato, digo todos os dias que as pessoas querem tudo muito saudável e querem explosão de sabor. não se pode ter tudo nessa vida. A Ana do Regulatório dos Alimentos falou, acho que deve ter alguma justificativa para esses 30%, já que a Anvisa disse que fez vários levantamentos, visitas técnicas em fábricas. Ah, Ana, então, assim, né, você concorda que normalmente o ingrediente refinado ele é mais barato que o ingrediente integral, né? Você acha que as indústrias, quanto menos for essa proporção para as indústrias, melhor. Aliás, se não tivesse essa legislação para a indústria melhor, que era o que a gente estava falando, polvilhou uma farinha integral ali em cima, uma aveia, a integral. Então, assim, até que ponto isso foi influenciável? Não sabemos. Nath tem que ver a definição de ingrediente refinado, ele é um derivado do trigo, então ele entra nesse rol de ingredientes refinados ou... meu Deus, refinados ou integrais, mas eu não sei a composição do glúten, eu acho que ele nem tem todas as partes, né? Não sei, gente. Pão integral rico em fibra sem fibra. Ou integral porque colocou um gergelim em cima, exatamente. Sim, quanto mais componentes do farelo, menos o pão cresce. Ah, mas, gente, é isso que eu estou falando, né? O consumidor, ele quer um negócio integral, cheio de fibra, que faz bem para a saúde, que cresce, que fica fofinho, que tem o gosto do pão de farinha branca. Você pode ter tudo nessa vida. Eu gostei. Vou pegar os pães gerais aqui da cidade agora e revelar que eles não são integrais. a gente vai falar, denúncia! Ai, meu Deus. Verônica, participei... Opa. Participei de discussões há muito tempo em que foi falado da dificuldade, em especial das massas secas, e que não era de interesse ter percentuais diferentes para cada tipo de produto. É, né? A gente também, a gente está aqui só falando as nossas opiniões, porque não vai mudar. É isso. Vai ter muito... Vai. Não só pão, vai ter várias coisas integrais que a gente vê aí pelo mercado que, de repente, não serão mais integrais ou vão aparecer com nova fórmula ali na frente. A RTC tem prazo de adequação maior para as massas secas. Pode ser que reconheçam a dificuldade maior. Tem? Eu não vi, não, que tem prazo maior para a massa seca. Mas vamos continuar que a gente não chegou nos prazos ainda. Então, gente, o alimento, né, contendo cereais, para poder ser classificado como integral, ele precisa ter, no mínimo, 30% de ingredientes integrais e ele pode ter ingredientes refinados também desde que a proporção seja menor, né? No caso dos alimentos concentrados ou em pó que precisem de reconstituição, os requisitos de composição, né, que a gente acabou de ver, dos 30% e dos refinados terem que ser menores, devem ser atendidos no alimento pronto para o consumo conforme instruções de preparo indicada pelo fabricante no rótulo. Então, tem esse porém aí dos alimentos concentrados ou em pó que precisa de preparo. Verdade, Aline, em setembro, se não me engano, entra a nova RDC. Sim, em setembro desse ano a RDC de nova fórmula já entra. Aí, vamos para o artigo 4º. Os alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral podem apresentar na sua denominação de venda a expressão integral, desde que a porcentagem total de ingredientes integrais presentes no produto seja declarada na denominação de venda com caracteres do mesmo tipo, tamanho e cor. Então, a gente vai precisar trazer a porcentagem de ingredientes integrais que a gente tem ali no produto. Se é 30, 35, 38, 42, 79, precisa trazer. Tá? Sempre, não tem exceção. Então, se você vai usar a expressão integral, você precisa dizer a porcentagem de ingredientes integrais no produto final. Tá? Na denominação de venda, inclusive, tá, gente? Ó, os alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral. Podem, não devem, não é obrigatório. Podem, se quiser. apresentar na sua denominação de venda a expressão integral. Então, na denominação de venda, eu posso escrever pão de forma integral? Pode. Preciso? Não, pode ser só pão de forma. Mas, se eu quiser falar que ele é integral na denominação de venda, eu posso. Desde que a porcentagem total dos ingredientes integrais presentes no produto seja declarada na denominação de venda com caracteres do mesmo tipo tamanho e cor. Então, eu posso declarar lá pão de forma integral 32% de ingredientes integrais. Pão de forma integral 100% de ingredientes integrais. Pão de forma integral 59% de ingredientes integrais. Precisa estar na denominação de venda essa porcentagem em caracteres do mesmo tipo tamanho e cor. Então, não adianta escrever lá pão de forma integral integral e aí pequenininho 31% de ingredientes integrais. Aí, não, meu é 100%, então eu vou colocar pão de forma integral e aí gigante 100% de ingredientes integrais. Mesmo tipo, tamanho e cor. Denominação de venda, gente, tá? Isso é bom porque serve para o consumidor conseguir comparar, né? Tipo, olha, tenho esse pão integral e tenho esse. bom, esse aqui tem 30% de ingredientes integrais e esse aqui tem 70%, então eu posso escolher qual eu quero. Ah, não, eu prefiro prezar pelo sabor, então vou levar o de 30 mesmo, 30 tá bom, tá ótimo. Não, eu quero os benefícios aqui de ingredientes integrais, então eu vou levar esse aqui de 70%, aí fica a carga de cada um. E aí, aqui no inciso primeiro ainda do artigo quarto, tem, no caso de produtos líquidos, a expressão integral deve ser substituída pela expressão com cereais integrais, então isso é para não confundir, por exemplo, com sucos, né, que são chamados de integral, com leite integral, então para não causar essa confusão, a gente, em líquidos, pode, né, entra aqui, como a gente viu, mas ele vai ser com cereais integrais, então se eu tenho uma bebida láctea com cereais integrais, que entra aqui na proporção tudo certinho, eu não vou falar bebida láctea integral, eu vou falar bebida láctea com cereais integrais, então é para produtos líquidos, tá, não é para bebidas necessariamente, produtos líquidos não vamos usar integral, vamos usar com cereais integrais. Dúvidas aqui, gente, dessa questão das denominações? para a gente passar para a sessão 4, que são os requisitos de rotulagem para destaque dos ingredientes integrais nos alimentos contentos cereais, porque essa questão que eu estava falando lá em cima é da denominação de venda, tá, gente, não é alegação no painel principal, não, é denominação de venda, precisa, não precisa, pode trazer o integral na denominação de venda, mas se trouxer, precisa vir junto a porcentagem de ingredientes integrais. Fiquei em dúvida se uma mistura para bolo devo considerar o produto tal como exposto à venda ou ele pronto para consumo. Então, o que ele fala aqui, né, de produtos em pó ou concentrados? É que aqui ele não fala de mistura para bolo, ele fala de produtos em pós ou concentrados que precisem de reconstituição e não que vão ser preparados pelo consumidor com a adição de outros ingredientes. Então, é o caso de um suco em pó, de um suco concentrado, entendeu? É esse tipo de caso, não de uma mistura para bolo. Então, na mistura para bolo é delatar o qual exposto à venda. Certo? Não é 30... Gente, de novo. Definição de ingrediente. Então, eu falei que era importante a definição. Definição de ingrediente integral e definição de ingrediente refinado. Existem as definições. Então, não é considerando o produto todo como 100%, é considerando os seus ingredientes integrais e os seus ingredientes refinados. Qual é a porcentagem entre eles? É isso. O produto contiver no mínimo 30% de ingredientes integrais e a quantidade dos ingredientes integrais for superior à quantidade dos ingredientes refinados. Então, é 30% de ingredientes integrais. E aí, essa porcentagem de refinados precisa ser menor. Entendeu? É essa a pergunta? Eu entendi direito a pergunta. Natália entendeu dessa forma também. Ótimo, estamos alinhadas, Natália. É só para reconstituição? Disse Eliane, sim, é só para reconstituição. O Vero falou, a minha internet está travando, desculpe, não tem problema. Ah, você mandou uma pergunta que eu não tinha visto. 14 gramas por porção, 50% ou mais dos grãos são grãos integrais de um pão que tem aqui em casa. Talvez depois da RDC Mood, né? 14 gramas por porção? Não, mas se 50% dos grãos são integrais, ele está dentro. Tem que pegar os ingredientes integrais e ver a proporção. Se 50% dos grãos são integrais, ele está dentro. Oi, Jeitsum. Aline, no pão, por exemplo, temos ingredientes como água, enzima e fermento que são consumidos durante o processo. Devo considerar os mesmos no cálculo da porcentagem de ingredientes integrais e final? A gente vai chegar lá, a legislação fala sobre isso. Nath. Bom, gente, vamos seguir então, né? Então, na seção 4, a gente tem dos requisitos de rotulagem para destaque dos ingredientes integrais nos alimentos contendo cereais. No artigo 5º temos, a presença de ingredientes integrais pode ser destacada na rotulagem dos alimentos contendo cereais, desde que a porcentagem desses ingredientes no produto tal como exposto à venda seja declarada próxima ao destaque com caracteres de mesma fonte, cor contrastante, acho que era cor contrastante, mas tem uma vírgula aqui, cor contrastante e no mínimo mesmo tamanho do destaque. Então, gente, posso falar sobre a presença de ingredientes integrais fora ali da denominação de venda? Posso, né? Devo, é obrigatório? Não, posso, se eu quiser. Desde que a porcentagem desses ingredientes no produto tal qual exposto à venda esteja ali junto, né? Em mesma fonte, cor e o tamanho mínimo é o tamanho do destaque. Pode ser maior, mas não pode ser menor. Então, se eu escrever ali no meu painel principal com cereais integrais, pão integrais, gigantão, preciso colocar a porcentagem de ingredientes integrais junto, tá bom? Primeiro inciso, no caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral, os termos integral com cereais integrais ou qualquer outro que destaque a presença de ingredientes integrais, não podem constar na denominação de venda do produto. Então, eu posso ter um produto que tem cereais integrais e cereais refinados e mesmo assim ele ser integral? Posso, né? Preciso cumprir aquela condição de ter no mínimo 30% de cereais integrais e dos cereais refinados não serem superiores a isso. Mas, se eu usar, por exemplo, no mesmo produto farinha de trigo integral e farinha de trigo branca, eu não posso colocar na denominação de venda desse meu pão ele como integral. Então, aqui vai cair muita denominação de venda que a gente vê por aí, né? Então, isso está lá no inciso primeiro do artigo quinto. No caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral, os termos integral com cereais integrais ou qualquer outro, então não são só esses dois, são esses dois ou qualquer outro, que destaque a presença de ingredientes integrais não podem constar na denominação de venda do produto. Então, a partir do momento que eu tenho um cereal refinado no meu produto, a expressão integral ou similares não pode mais constar na denominação de venda do produto. Aqui tem um monte de gente que vai precisar mudar, com certeza. a Bruna falou, Aline, sempre comparo rótulos, sempre falei aqui em casa o quanto somos enganados, o tempo todo, agora falo, somos profissionais da área e os leigos, injusto, gostei das mudanças, as mudanças são boas, é o que eu falei, gostei da legislação, gostei, mesmo porque a gente precisava muito, agora, amei, eu não amei por causa da porcentagem, pra falar bem a verdade, é o ponto que eu não gosto dessa legislação, a porcentagem, mas gostei. Tá, teve gente que não entendeu, então vamos pensar em um pão, tá gente, eu acho que o pão é o que a gente tá mais acostumado, gente, eu acabei de ver aqui que eu não coloquei, olha, a pessoa caindo, Marcélia caindo, eu não colei os que caíram, estão tudo aqui, ó, calma, vocês estão aqui, gente, tudo aqui na minha mesa, os post-it verde que caíram, e eu não colei, de volta. Vamos lá, também não entendi, falou a Dani, um pão com farinha refinada em integral na formulação não poderá ter o termo integral na denominação de venda, gente, não. Então assim, ó, vamos lá, o que que o inciso primeiro do artigo quinto dessa legislação diz? No caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral, os termos integral com cereais integrais ou qualquer outro que destaque a presença de ingredientes integrais não podem constar na denominação de venda do produto. então ele vai poder dizer que ele é um ingrediente integral? Calma. Porque tem a parte do painel principal que é o inciso deixa eu ler o inciso segundo que daí eu vou explicar melhor, tá? Então o inciso segundo diz no caso de alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral e que destaquem calma que eu tava prestando dizer outra coisa no caso de alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral e que destaquem o total de ingredientes integrais em seu painel principal com caracteres de maior tamanho e visibilidade do que aqueles empregados na denominação de venda do produto a declaração da porcentagem total de ingredientes integrais de que se trata o artigo quarto tá? Deve ser estar localizada junto ao destaque não sei se eu entendi calma no caso de alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral e que destaquem o total de ingredientes integrais no seu painel principal com caracteres de maior tamanho e visibilidade do que aqueles empregados na denominação de venda do produto a declaração da porcentagem total de ingredientes integrais deve estar localizada junto ao destaque ah tá bom entendi vamos ver qual artigo vocês bugaram a gente tá no artigo quinto 30% de farinha vai ser integral com a salva de isolação as farinhas de trigo não poderão mais denominação integral porque a maioria então aqui a gente não tá falando de farinha de produtos com ingredientes não quando eles são ingredientes vai ter concorrência pelas empresas em vender o produto com maior percentual de ingredientes integrais a tendência vai ser colocar o maior percentual pode ser mesmo pode ser mesmo então gente o que eu entendi aqui do artigo quinto tá ele diz porque aqui no artigo quarto tá dizendo que os alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral podem apresentar podem apresentar na sua denominação de venda a expressão integral desde que a porcentagem total dos ingredientes integrais esteja declarada agora porque que esse inciso ficou lá enfim né tá então os ingredientes que que tem ali os cereais integrais podem apresentar a expressão integral na sua denominação de venda desde que seja acompanhado da porcentagem e aí se for líquido a gente não usa integral a gente usa com cereais integrais no artigo quinto ele fala que a presença de ingredientes integrais pode ser destacada também né além da denominação de venda e ou na rotulagem dos alimentos contendo cereais desde que a porcentagem desses ingredientes no produto tal qual exposto à venda seja declarada próxima ao destaque com caracteres de mesma fonte cor contrastante com a do fundo tá então a gente pode pôr tanto na denominação de venda quanto no painel principal a informação de que é integral ali com a porcentagem dos produtos integrais porém no caso de alimentos que tenham cereais que não sejam classificados como integral o termo integral com cereais integrais ou qualquer outro não pode constar na denominação de venda do produto então o que eu entendo é assim se eu tenho um pão que tem 30% de cereais integrais na composição dele e 10% de cereais refinados ele não pode ser um pão integral na denominação de venda isso que eu entendi na denominação de venda do produto ter o termo integral ou com cereais integrais ele não pode ter cereais refinados senão esse termo não pode estar na denominação de venda deixa eu ver o que vocês estão falando eu entendo que se não respeitar os dois pontos ingredientes integrais maior do que 30% ou ingredientes integrais maior do que os ingredientes refinados não pode usar o termo integral na denominação de venda é que Nath se não respeitar esses dois pontos você já para de ler a legislação porque já não enquadrou aqui respeitar esses dois pontos é como que fala é item obrigatório para você continuar lendo se não respeitou esses dois pontos nem é um alimento integral você não pode fazer nada disso aqui já acabou já parou de ler a legislação vai embora que essa legislação não é para aquele produto tá então acho que não é exatamente sobre isso é sobre a presença de ingredientes porque você pode no produto ter ingredientes integrais e ingredientes refinados mas se você tem um ingrediente refinado aí você não pode pôr integral na denominação de venda mas Ju falou se tiver farinha branca mesmo com farinha integral mais de 30% não vai poder escrever integral na frente do rótulo então é na frente do rótulo mas não é em destaque é na denominação de venda que foi o que eu falei mas por que na denominação de venda as pessoas porque daí você vai poder escrever integral e falar a quantidade de ingredientes integrais como destaque no painel principal que é o que trata o artigo quinto mas você não vai poder falar na denominação de o que que é ler denominação de venda gente o povo lê o que tá gritando no rótulo aí gritando no rótulo vai ter integral mas na denominação de venda não sendo que nem é obrigatório colocar na denominação de venda gente se tem farinha branca não pode escrever integral no painel principal então mas não é no painel principal é na denominação de venda naná falou entendi que não posso denominar como integral mas posso destacar o nome integral e o percentual exatamente eu entendi isso também naná naná não sei eu entendi isso também eu entendi exatamente isso luciana falou não faz sentido não acha não vi sentido nisso no meu exemplo não pode Eliane porque eu tenho presença de ingredientes refinados se eu tenho ingrediente refinado na composição por mais que eu siga todos os outros critérios na denominação de venda eu não vou poder chamar de integral mas nem é obrigatório tipo vai ser tipo é como que é status poder colocar integral na denominação o meu pão é tão integral que na denominação de venda dele tá escrito integral não vai mais ter pão integral no mercado na denominação de venda né não tá falando da classificação do cereal mas sim do produto nesse parágrafo eu entendi da mesma forma que a Natália complexo ninguém vai poder usar mas não tô falando do produto tô falando do ingrediente ele fala cereais que não sejam classificados como integral ele tá falando cereais que não sejam classificados como integral no caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral eu leio a pergunta e eu leio o comentário e não compartilho né a Aline Rosa falou ele pode informar que contém cereais integrais porém não pode usar o termo integral na denominação de venda não pode estar na denominação de venda mas pode estar no painel principal foi isso que eu entendi gente lendo aqui foi isso que eu entendi eita no inciso primeiro só está falando dos alimentos com cereais com cereais refinados sim mas é isso que a gente tá falando gente tá escrito assim ó no caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral os termos integral com cereais integrais ou qualquer outro que destaque a presença de ingredientes integrais não pode constar na denominação de venda do produto é claro que eu não vou fazer um pão branco e chamar de integral isso é meio óbvio agora tipo eu entendo que mesmo que ele se enquadre na legislação se ele tiver a presença de cereais refinados ele não pode usar integral na denominação de venda não é uma opção pra ele ele não pode o outro se quiser pode ele não ele não ele não no integral não entendi estranho entendi isso mesmo Aline é eu entendi igual a você Naná também entendi isso mas ainda assim não faz sentido pelo menos eu acho não eu concordo Bruna eu entendi assim mas não faz sentido pra mim eu entendi que se fosse destacar tinha que estar perto da denominação de venda não ele fala só a presença de ingredientes integrais pode ser destacada na rotulagem dos alimentos contendo cereais desde que a porcentagem do produto a porcentagem seja declarada próxima ao destaque não fala que tem que ser na próxima denominação de venda não Bruna falou vamos focar então na denominação de venda a denominação de venda é o que vai definir tudo ai perdi todos os comentários peraí peraí deixa eu voltar aqui denominação de venda é diferente de painel principal sim a gente está falando de denominação de venda eu estou achando que eu não sei o que é denominação de venda poxa como você não sabe denominação de venda é o nome oficial do produto é o nominho que normalmente vai ali bem esconditinho bem esconditinho ah entendi Eliane você entendeu que o que está falando aqui no inciso primeiro é o óbvio mesmo que tipo assim se o seu produto não é classificado como integral não use na denominação de venda integral mas aí depois ele não fala tipo que você não pode usar no painel principal também entendeu então fica eu entendi o que você quis dizer agora deixa eu ler a Eliane falou assim foi o que eu disse não pode chamar de integral o que é óbvio então tipo assim se aquilo claramente não é integral não se pode chamar de integral mas aí se eu tenho as opções de fazer essa denominação de integral tanto na denominação de venda quanto no painel principal e inclusive o artigo quinto fala sobre a denominação no painel principal porque que ele vai trazer a negativa de quando você não pode pôr isso na denominação de venda e não vai trazer a negativa de quando é óbvio que você também não pode pôr isso no painel principal que venha logo o caderno de perguntas e respostas e que responda essa dúvida né porque vai saber se é uma dúvida que eles vão responder na denominação de venda não pode ter integral mas no destaque mantém a porcentagem de integral eu entendi isso Natália Geisiane falou primeiro manda pôr o percentual na denominação de venda e depois disse que se tiver um refinado não pode pôr eu grifei isso porque na hora ficou meio anulando o interesse então eu não entendi porque se for isso mesmo né que eu entendi que algumas de vocês entenderam também por que que essa que essa condição não está lá no artigo quarto que fala sobre a denominação de venda por que que ficou aqui no artigo quinto que nem está falando mais de denominação de venda tipo independente do da questão aqui a questão é com a denominação de venda do produto por que que isso não está lá no artigo quarto e está no artigo quinto que já está falando de outra coisa os alimentos que não sejam classificados como integrais ali então não podemos mais vender pão integral na padaria terá que ter outro nome os donos da padaria joia gente se for só tiver integral pode se não se tiver refinado não vai ser mais pão integral vai ter que usar integral em outro lugar pelo que eu entendi 90% dos pães que são integrais tem farinha branca sim na denominação de venda do produto não pode ter integral mas no destaque eu posso manter a palavra integral com a sua porcentagem é porque daí gente aqui depois vem até assim no caso dos alimentos contendo cereais que sejam classificados como integral e que destaquem o total de ingredientes integrais em seu painel principal com caracteres de maior tamanho e visibilidade do que aqueles empregados na denominação de venda do produto a declaração da porcentagem total de ingredientes integrais deve estar localizada junto ao destaque o que eu não entendi também porque já tem que estar junto ao destaque ah não fala próxima então aqui fala junto que pra mim deixa mais claro ainda que você não pode usar o integral na denominação de venda mas você pode usar no painel principal então tipo assim você não alcançou o auge de poder colocar integral na sua denominação de venda então você é só um pão aí você escreveu pão desse tamanico e colocou integral gigantão no seu painel principal pra destacar então nesse caso onde o destaque de integral ficou maior do que a denominação de venda você vai ter que colocar a porcentagem total dos ingredientes integrais junto no destaque com o mesmo tamanho e tudo mais não pode estar próximo tem que estar junto ai gente enfim um pão francês com farinha branca não poderá ser vendido no quilo como pão francês integral eu entendo isso não é uma verdade absoluta é só o que eu entendi agora de começo dessa legislação mas isso de qualquer forma né Natália a Natália falou só vai ser totalmente integral se não tiver nenhum ingrediente refinado sim porque daí ele vai ser o famoso 100% integral pra ele ser 100% integral ele não pode ter nada refinado enfim não é obrigatório ter denominação de venda Ju calma denominação de venda é obrigatório sempre pra todos os produtos integral ou não não é obrigatório ter o integral na denominação de venda isso que não é obrigatório a denominação de venda é sempre obrigatório não vou mais ter integral no mercado disse a Aline gente não vai ter mais integral na denominação de venda consumidor lá ler denominação de venda a gente vai ter que fazer um um como que é uma ação ai gente meu Deus ai de ensinar o consumidor tipo procure por integral na denominação de venda não se deixe enganar por esse integral gigante olha a denominação de venda é estranho né porque a denominação de venda chama menos atenção que a informação de destaque exatamente eu não entendi isso não faz sentido nenhum gente não faz sentido resumindo destaco integral e a denominação de venda que lute é mais ou menos isso pode usar semi-integral com mix de farinha brega não não existe essa denominação de semi-integral gizlene integral não é não tem semi-integral a gente que lute o que eu entendi disse Laura o que eu entendi é que se o destaque estiver em tamanho maior tem que estar próximo ao painel principal mas por que você vai destacar isso sem ser no painel principal ambos para produtos com ingredientes integrais não o destaque ele tem que estar no painel principal não ele não precisa estar no painel principal mas ele provavelmente vai estar igual você usar o minc que não esteja no painel principal não faz sentido é que se a denominação é porque a porcentagem de ingredientes integrais precisa estar presente sempre com o destaque só que ele diz que precisa estar próximo não precisa estar junto então você pode colocar tipo integral gigante aqui e aí aqui embaixo você escrever 45% de ingredientes integrais pode ser assim agora se se esse integral tiver maior do que a denominação de venda do seu produto aí esse 45% de ingredientes integrais tem que estar aqui junto ele não pode estar próximo ele tem que estar junto tipo mesma informação é isso mas não precisa ser perto da denominação de venda não a Lídia acho que eu desisti de entender não Lídia a gente está só começando desistir não essa legislação está integralmente confusa adorei Paloma ai gente integralmente confusa gente mas é assim não é ler a legislação na primeira a gente já sabe o que está acontecendo é ler várias vezes esperar perguntas e respostas e vendo os posicionamentos da Anvisa e vendo o que outros profissionais estão vendo qual a interpretação deles se faz sentido se não faz sentido é assim é assim gente não é ali uma vez já sei me dá aqui um pão integral que eu sei fazer esse negócio a gente precisa estudar ação educativa exatamente ver Nutritay falou onde fica exatamente a denominação de venda perdoe a ignorância aqui a denominação de venda sempre vai ficar no painel principal não tem um lugar específico do painel principal mas é no painel principal sempre a única coisa integral é a confusão a Paola ela está assim só nos trocadilhos ai gente porque para pães normalmente a denominação de venda é o nome do próprio produto não não pode ser não não pode ser pode estar grande você usar ele como nome do produto mas você não pode ter um produto igual ter um pão que eu amo que chama egg sponge isso não é denominação de venda isso é nome fantasia a denominação de venda dele é tipo pão não pode ser egg sponge não Nath acho que a confusão não é nos 30% não é nesse tipo é no inciso primeiro do artigo 5 é aqui que está treta até agora a Glau falou que o Tico e o Teco estão brigando gente mas legislação nova é isso legislação nova é isso a gente falou legislação boa é assim rende discussão e risada boa é isso isso Ju a denominação de venda seria pão de forma ou só pão mas é isso mesmo bom gente então temos um asterisco aqui no inciso primeiro do artigo 5 para a gente saber da onde que a gente não pode na verdade não aonde que a gente não pode pôr o integral e sim em qual momento a Laís falou egg esponja é perigosíssimo para a dieta não egg esponja é proibido aqui em casa porque eu simplesmente não tenho maturidade para lidar com a presença dele na minha casa tipo um egg esponja com requeijão gente meu Deus do céu não dá é abrir o negócio e ter plena consciência de que eu vou comer aquele negócio inteiro em um dia no máximo dois eu vou me alimentar exclusivamente daquilo não dá ainda mais que tem um gosto de infância muito grande para mim aquilo então assim tem memória afetiva é gostoso Ju falou que nunca viu isso não conheça esquece finge que você não pode falar de egg esponja viva sua vida sem isso porque é tipo de longe o melhor pão que existe é um dos melhores top 3 com certeza e nem me pagaram nada para isso hein pão falou pão ah gente se vocês não conheçam egg esponja continuem vivendo a vida sem isso é o que a Laís falou quem não sabe o que é não compre não procure continue vivendo sem tá então gente temos um asterisco aqui no inciso primeiro do artigo quinto dever de casa todos vamos ler reler procurar informações sobre isso e a gente se reúne novamente para tratar disso e aí gente vamos finalizar que a gente tem uma hora e meia de live mas tá terminando aqui o que eu selecionei para a gente falar então tem o artigo sexto que diz sem prejuízo do disposto no artigo quinto que temos uma dúvida a rotulagem dos alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral não pode conter vocábulos sinais denominações símbolos emblemas ilustrações ou representações gráficas que indiquem que o produto é classificado como integral nossa gente quem que falou isso Eliane ai meu Deus por que eu não gravei o nome da pessoa deixa eu ver se eu volto aqui ai não dá vocês estão falando da Exponja agora eu não vou achar a pessoa era Eliane né que tava falando que tava discordando de mim que tava tendo um discord é tava discordando tava tendo um outro ponto de vista disso ela quebra Eliane você foi embora ai gente subiu tudo Eliane tá aí dá um oi dá um oi aqui no meio da conversa da Exponja não é tipo uma bisnaguinha Cris não rebaje com a Exponja não tem nada a ver com uma bisnaguinha é muito melhor não vai Thay não vai não vai não vai trazer esse pão gente não vai tudo da Panko é muito bom realmente pão de milho dele também é sensacional Alô Panko me nota aqui ó a Eliane ela tá aqui ainda bem ela não foi embora agora que eu li o artigo 6to eu tô começando a concordar com você estou começando a concordar com você porque veja bem gente o que o artigo 6to diz sem prejuízo do disposto no artigo 5to a rotulagem de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integral não pode conter vocábulos sinais denominações símbolos emblemas ilustrações mas não faz sentido porque ai gente eu tô muito confusa com essa parte porque agora eu li o artigo 6to e agora eu acho que o que você tava falando de o inciso 1º do artigo 5to ser só uma informação óbvia faz sentido porque tipo rotulagem de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integrais no caso de alimentos contendo cereais que não sejam classificados como integrais o termo integral com cereais integrais mas por que eu teria um pão branco e escreveria pão de forma com cereais integrais se ele não é e ai por que ele não fala que eu também não posso fazer isso no painel principal tô confusa tô confusa mas agora agora veio um lapso de uma interpretação talvez mais parecida com a sua Eliane e vocês seguem falando minha cabeça bugando e vocês falando de egg sponge aqui né você tá de prova né toda vez que eu vejo egg sponge no supermercado eu falo meu Deus eu amo esse pão daí você fala quer levar e eu falo não isso é um erro não é ela come em duas horas um pacotinho de egg sponge com requeijão ó Fer vamos fazer outra live com essa legislação mas faremos várias com certeza de egg sponge não não de egg sponge da legislação do integral nossa pessoal tá muito específico não a gente vai fazer já falei que é dever de casa a gente vai focar aqui principalmente no artigo 5º no inciso 1º cada um vai estudar isso em casa e a gente faz um outro encontro pra discutir sobre isso porque nossa minha cabeça bugou agora não entendi esse artigo 6º na história então Naná é pra tipo assim sabe não induz o consumidor ao erro então no artigo 6º pra mim parece mais claro que tipo os alimentos contantes cereais que não sejam classificados como integrais não podem conter vocábulos sinais denominações símbolos emblemas ilustrações ou representações gráficas que indiquem que o produto é classificado como integral então tipo assim se ele não for integral eu não posso sugerir que ele é integral entendeu o artigo 6º pra mim faz sentido tipo se ele não é integral não sugira de forma alguma que ele é integral mas aí também nem faria sentido entendeu gente tá bugando a cabeça aqui mesmo porque daí se existe o artigo 6º o inciso 1º do artigo 5º estaria falando a mesma coisa gente um monte de gente demandou da live acho que todo mundo fundiu a cabeça que falou ah depois eu vejo isso mas vocês são guerreiras estão aqui comigo a gente fala de expong volto pra legislação e é isso aí mas a existência do artigo 6º já não faz com que seja necessária a existência do inciso 1º do artigo 5º entendeu não eu sei que é comum chamar umas coisas nada a ver de integral de integral mas é que a existência do artigo 6º faz com que o artigo 1º do artigo o inciso 1º do artigo 5º não seja necessário porque se eu não posso usar vocábulos sinais denominações símbolos que indiquem que o produto é classificado como integral como que eu vou enfiar o integral na denominação de venda do produto que não é entendeu tipo se for isso se for uma coisa tão óbvia além dele estar no lugar errado porque ele tinha que estar lá no artigo 4º ele só deixou tudo muito confuso e não seria necessário se a gente tem o artigo 6º porque se eu não posso usar em nenhum lugar quanto mais na denominação de venda do produto e aí a gente fica tipo e aí né a Gi falou entendi o artigo 6º como uma proibição de usar o termo integral em outros produtos que não são integrais sim eu entendi isso também por isso que eu tô falando de novo sobre o inciso 1º do artigo 5º porque daí se eu já tenho o artigo 6º ele é totalmente desnecessário só tá confundindo a gente que dia será a nova live vamos estudar muito vai dar um tempo aí gente vamos até o fim e teremos dever de casa para apresentar na próxima exatamente amanhã vai ter gente marcando a Aline numa foto de um pacote de egg sponge ah mas o que eu vou receber de pacote de egg sponge na DM me marcando gente eu queria receber uma caixa da Panko aqui em casa com pão de milho com egg sponge alô Panko tamo aí o artigo 6º tá confirmando algo que já falou lá no início não tem ingrediente integral não pode denominar como eita molesto é isso o artigo 6º veio para deixar bem claro gente se não for integral não é integral é tipo isso você viu a Patrícia Souza 3066 fez a live do egg sponge não vou chamar de outra maneira é o egg sponge agora é somente egg sponge a live do egg sponge ai ai e esses produtos que nem tem a ver com cereal integral mas leva integral no nome fica proibido tipo sal marinha integral que eu vejo muito por aí entendo que sim ah não depende precisa pensar na RTIQ se o RTIQ tipo leite integral suco integral continua continua ai gente rosquinha de milho verde pra não restar dúvida acho que foi isso Paula então gente caso tenha ficado alguma dúvida destaque o artigo 6º pra falar se não é integral não use integral de forma alguma então se tem farinha branca depende da proporção pode ter farinha branca só não pode ter mais do que os outros integrais a gente vamos seguir tá seção 5 artigo 8º a porcentagem de ingrediente integral deve ser determinada com base na quantidade do ingrediente adicionado no alimento no momento da sua fabricação em relação ao peso do produto final tal qual exposto à venda alguém me perguntou isso lá no começo eu falei que a gente ia chegar deu uma discussão aqui no meio mas a gente chegou então como que a gente vai determinar essa porcentagem de ingrediente integral com base na quantidade do ingrediente adicionado no alimento no momento da sua fabricação em relação ao peso do produto final tal qual exposto à venda então é tipo produto final 100% se eu tô fazendo um quilo de produto final um quilo é 100% e aí qual é a porcentagem de cereal integral ali dentro então é assim que eu vou determinar achei bom que ficou claro aqui na legislação como determinar isso então é artigo oitavo e aí tem até aqui algumas outras considerações gente mas falando de farinha se adicionou não sei o que mas não vou entrar nesses detalhes não porque pra rotulagem mesmo a gente precisa pensar aqui em como determinar essa porcentagem penso que depende da proporção dos ingredientes integrais igual superior a 30% exatamente exatamente então a forma da gente determinar essa porcentagem está aqui no artigo oitavo e aí aqui no no inciso terceiro ainda do artigo oitavo tem as porcentagens de que se trata o artigo oitavo devem ser expressas em números com uma cifra decimal exceto nos casos em que a primeira cifra decimal for zero gente porque eu sempre falo zero depois da vírgula não serve pra nada né nos quais a declaração deve ser expressa em números inteiros então a gente vai usar uma cifra decimal e aí se for pra arredondar fica aquele critério do 5 quando a segunda casa decimal for menor do que 5 a gente mantém a primeira casa decimal quando a segunda casa decimal for maior do que 5 a gente sobe uma unidade da primeira casa decimal então gente vai ter uma casa decimal então não é 32 33 é tipo 32 e meio 35,2 então a gente vai usar uma casa decimal agora e se for 47 exato não vai pôr 47,0 por favor porque esse zero depois da vírgula não serve pra nada tá casa decimal só se tiver um número ali se esse número for zero não usamos casa decimal e aí pra arredondar essa casa decimal o caso de tipo 47,5389 blá 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 a gente faz a regrinha de olhar pra segunda casa decimal a segunda casa decimal é menor do que 5 a gente mantém a primeira casa decimal intacta se a segunda casa decimal for maior ou igual a 5 a gente sobe uma unidade da primeira casa decimal e é isso gente aí tem os prazos de adequação aqui né então ali que alguém falou da massa alimentícia então no caso de massas alimentícias o prazo é de 24 meses pra adequação pra todo o resto são 12 meses a adequação dos produtos deve ser feita de maneira integral pra não deixar passar o trocadilho da legislação então começou a rotular como integral tem que ser tudo já tem que fazer tudo que a legislação tá pedindo não pode usar uma coisa ou outra tem que fazer tudo de uma vez os produtos fabricados até o final do prazo de adequação podem ser comercializados até o prazo de validade essa resolução entra em vigor a partir de abril de 2022 certo? eu preciso dar uma olhada depois deixa eu uma coisa aqui rapidinho se eu acho rápida essa resposta que eu estou procurando não vou achar rápido eu vou achar tudo Nossa, gente, falei demais hoje. Tô até cansada. Não achei a pergunta coisa que surgiu aqui, depois eu vejo e eu comento com vocês. Mas, então, essa legislação entra em vigor em 22 de abril de 2022. Bastante coisa para 2022, né, bebês? A rotulagem está bombando. Aline, então, voltando à primeira pergunta. Se temos ingredientes consumidos durante o processamento, devo considerá-los no cálculo de porcentagem de ingredientes integrais? Mas, sim, entendo que sim, Nath, porque ele diz aqui. As porcentagens de que se trata, né, devem ser... Não, não é isso. Então, não, na verdade, não. Porque você tem que considerar o peso do produto final tal qual exposto à venda, mas a quantidade que você adicionou. Então, por exemplo, se você adiciona água, mas você perde essa água, ela não vai estar presente no peso do produto final tal qual exposto à venda. Então, não. Você vai tirar tal qual exposto à venda. Você vai considerar o peso que você colocou do seu ingrediente, mas em relação ao peso do produto final tal qual exposto à venda. Gislaine falou, 2022 promete. Entendeu, Nath? Gente, é isso, então. Essa foi a nossa primeira leitura juntos dessa legislação nova, que é a RDC 493. Eu vou deixar essa live salva aqui, mas a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. E, assim, com certeza, opiniões podem mudar, interpretações podem mudar. Essa legislação foi publicada, tipo, semana passada, da metade para o fim da semana passada. Então, assim, a gente ainda vai falar muito sobre ela. Vamos entender melhor ali o inciso primeiro do artigo quinto. Vai ter perguntas e respostas da Anvisa, né, vão começar a ter pronunciamentos. Enfim, a gente vai se ambientando melhor, mas nova legislação é isso mesmo, gente. É ler várias vezes, é entender, conversar com outros profissionais, ver a interpretação de cada um. E ir entendendo o contexto de tudo. E já pensando como a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia quando for o caso, né? Muito, 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 muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Que não abandonaram o barco depois de uma hora e quarenta de live. E é isso, gente. A gente vai se falando. Quinta-feira tem perguntas e respostas aqui. Acho que eu vou abrir uma caixinha aí para ir respondendo nos stories. Amanhã, quem é aluno do VR, tem VR Class. Tem VR Class. E a gente vai se falando, gente. E a partir de semana que vem, live todos os dias por duas semanas, às oito horas da noite. Depois mini curso, depois turma nova do Vida de Rotulagem. Maio tá, assim, cheio. Tá bom? É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.